Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nós estamos celebrando essa Eucaristia nessa quarta-feira, que é a décima primeira semana do tempo comum e Deus quer nos provocar por essa liturgia da palavra, Deus quer nos provocar e nos levar a um entendimento, um entendimento de que os discípulos dele, aqueles que são chamados a ser seus discípulos e todos nós batizados somos discípulos do Senhor, nós precisamos aderir a proposta que o Senhor nos faz no Evangelho de hoje, mas também na primeira leitura, na realidade da proclamação do Salmo, o maior propósito da nossa vida deve ser a glória de Deus, o propósito da nossa vida precisa ser a glória de Deus e uma glória de Deus marcada por uma decisão nossa de querer fazer a vontade de Deus, e a partir daquilo que Deus nos traz como revelação na sua palavra, nós compreendemos que tudo o que nós fizermos, tudo o que nós vivemos deve ser feito e deve trazer em si o desejo de glorificar a Deus, a dar a maior glória a Deus, a nossa vida precisa ser marcada por esse desejo, é um ponto fundamental, exige de nós uma vigilância, é muito importante nós vigiarmos, é muito importante nós tentarmos perceber qual é a nossa suprema paixão, o que que marca a nossa vida, o nosso coração, a nossa caminhada, a minha alma, ela pode ter uma dessas duas coisas, a sua alma de discípulo do Senhor, no seu coração, no seu comportamento, qual é a paixão, Deus ou você mesmo? Qual é a maior paixão, a suprema paixão? isso é o que nós precisamos buscar o entendimento e buscar em Deus, se a minha paixão, se a paixão da minha vida é o Senhor, eu posso afirmar sem medo, que é Ele que está no trono de governo da minha vida, mas se sou eu, eu estou querendo governar a minha vida, e quando eu quero governar a minha vida, quando eu quero fazer aquilo que é a minha vontade, quando eu quero a glória para mim, eu sento no trono de governo da minha vida, e tiro Deus do centro, daquele lugar que deveria ser dEle, que deveria ser a ação direta dEle, na minha vida, na nossa vida, diga comigo, a minha vida, precisa ser marcada pela glória de Deus, eu preciso Senhor, hoje por essa liturgia, ser provocado, sacudido, impelido, a fazer da minha vida, uma vida totalmente marcada, para a glorificação do Senhor, para a sua glória, meus irmãos, o Espírito Santo, Ele nos foi dado, exatamente para nos guiar diariamente a essa prática, a nós glorificarmos a Deus, mas não glorificarmos somente com palavras, que lá no profeta Isaías Deus vai reclamar, esse povo me honra somente com os lábios, porque o seu coração está distante de mim, esse povo me honra somente com os lábios, porque a sua vida não diz que esse povo é um povo de glória, para a minha glória, para a minha glorificação, nós precisamos estar muito atentos a isso, o Espírito Santo nos foi dado para nos levar a ser um povo marcado, um povo que reflete a glória de Deus, nós conseguiremos impactar a nossa família, nós conseguiremos impactar o nosso local de trabalho, nós conseguiremos impactar a nossa comunidade, nós conseguiremos impactar a sociedade, se a nossa vida for marcada pela glória de Deus, se a nossa vida for para a glória de Deus, fora isso nós não vamos conseguir, é isso que Jesus está dizendo no Evangelho, e Ele usa uma palavra dura para referir-se aos fariseus, aos doutores, aos escribas, Jesus os chama de hipócritas, porque eles estão querendo a glória para si mesmos, Jesus vai dizer, fiquem atentos, você escutou o Evangelho, para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para ser desvistos por eles, caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus, Jesus disse isso no Evangelho hoje, que a nossa justiça não seja praticada para que os homens vejam e os homens nos louvem, mas aquilo que nós fizermos precisa ser para a glória de Deus, a nossa justiça precisa ser para a glória de Deus, quando nós olhamos para Jesus, quando nós olhamos para aquele que nós devemos seguir, nós vamos ver Jesus declarar exatamente isso, Pai, glorifica o teu nome em mim, se você tem a Bíblia, pega aí, e eu sempre convido o pessoal a trazer a Bíblia, porque vocês sabem que eu gosto de usar a Bíblia na missa do clube, até mesmo para nós católicos aprendemos a andar com a Bíblia, abrir a Bíblia, olhar a Bíblia, quem dera se todo católico fosse para a missa, padre, nas paróquias com a Bíblia, dar esse bom testemunho, mesmo que o padre não vai mandar você abrir a Bíblia, mas você está com ela, ela é a sua espada, como é que você sai sem espada para a guerra? Desarmado, cuidado que o inimigo vai te atacar e você não tem a arma para enfrentá-la, e o Papa Francisco disse, lá em Roma, para os carismáticos, vocês ainda andam com a Bíblia? Eu acho que não, ele disse, eu desconfio que não, porque antigamente, quando eu conheci os carismáticos, eles eram marcados por isso, eles tinham a Bíblia, nem que fosse um evangelhozinho pequenininho guardado no bolso, mas na fila do banco eles tinham para ler, eles usavam essa arma poderosa, e o Papa dizia, vocês precisam voltar a andar com a palavra de Deus, ela é a vossa arma. E veja o que, é só uma exortação, veja o que Jesus vai dizer em João capítulo 12, versículo 23. Jesus está diante dos discípulos, e os gregos chegaram até os discípulos querendo adorar Jesus, ele estava em Jerusalém, e Jesus, Felipe vai, conversa com André, e eles foram falar com Jesus, e Jesus respondeu-lhes, versículo 23, chegou a hora em que o filho do homem vai ser glorificado. Em verdade, eu vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, fica só, mas se morre, produz muito fruto. Quem se apega a sua vida, perde-a, mas quem não faz conta da sua vida neste mundo, há de guardá-la para a vida eterna. Se alguém quer me servir, siga-me, e onde eu estiver, estará também aquele que me serve. Se alguém me serve, meu pai o honrará. Minha alma está perturbada. E o que eu direi? Pai, livra-me desta hora? Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Aí o versículo que eu citei. Pai, glorifica o teu nome. Veio então uma voz do céu. Eu já o glorifiquei e o glorificarei de novo. A vida de Jesus traz a marca da glória de Deus. Jesus veio para tornar visível a glória de Deus. Nós daremos glória a Deus se nós estivermos dispostos a pagar o preço. Qualquer preço que for para seguir Jesus. A pagar o preço que for pela causa de Jesus. Deus não te recompensará pelo número de oportunidades que você já teve, meu irmão. Quantas vezes você vê aqui na missa? Quantas vezes você que me assiste pela TV já ligou a canção nova? Deus não vai te recompensar pelas oportunidades que você já teve de ouvir a palavra. Pelas oportunidades que você já teve de dar a glória a Deus. Deus vai te recompensar, recompensar aqueles e aquelas que, pelas oportunidades, Ele vai te recompensar por aquilo que você fez com cada uma das oportunidades que Deus te deu. O que nós temos feito? E aí você viu que eu passei para o plural. Para não dizer o que você mais nós. O que nós temos feito com as oportunidades que Deus tem nos dado? Pela palavra, pelos sacramentos, pelos encontros que nós participamos, pelo tempo litúrgico que nós vivemos na igreja, vai mudando, nós agora já estamos no tempo comum. O que nós temos feito com as oportunidades que Deus nos tem dado de conversão, de uma mudança radical de vida, de uma experiência mais profunda, da capacidade que Ele tem nos dado de elevar o nível da nossa espiritualidade, de viver uma espiritualidade mais determinada em Deus, mais disciplinada? O que nós temos feito com a oportunidade que Deus tem nos dado de nós vivermos a santidade? Quer ver? Vou te mostrar uma oportunidade. Bíblia de novo. Chá de Bíblia na missa do clube. Vamos ver a oportunidade que um homenzinho pequenininho teve. O que ele fez com a oportunidade? É de Zaqueu. Abre lá, Lucas 19. Agora tem os modernos, que o celular é o tablet, ou a Bíblia é o celular, o tablet, eu estou vendo alguns aí, mas coloca no modo avião, ou modo missa. Vamos mudar o modo avião para modo missa. Já apertou o modo missa? Modo missa, o telefone não toca e não chega mensagem na hora da missa. Aí você olha a sua Bíblia, mas não fica sem modo missa, não. Porque você vai estar aí com a sua Bíblia aberta, aí a pouco começa a chegar um monte de mensagem, vai te distrair do sacrifício de Cristo. Amém? Beleza. Então você entendeu. Abre aí Lucas 19, versículo 8. Olha a oportunidade. Zaqueu pôs-se de pé. Jesus tinha entrado na casa dele. Ele aproveitou a oportunidade. Zaqueu pôs-se de pé e disse ao Senhor, Senhor, a metade dos meus bens eu darei aos pobres. E se eu prejudiquei alguém, eu vou devolver quatro vezes mais. Oportunidade. Quantas oportunidades nós já tivemos? Cadê a câmera? Está lá embaixo. Deixa eu olhar esse aqui. Esse aqui. Mostra eu aqui. Vamos lá. Quantas oportunidades Jesus, como na casa de Zaqueu, já entrou através da canção nova dentro da sua casa. Seja pela televisão ou pelo rádio. E quantas vezes você tomou uma decisão tão radical e concreta como essa que Zaqueu tomou? Senhor! Eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. Porque Zaqueu era um idólatra. Ele idolatrava o dinheiro. Eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. E a quem eu prejudiquei, eu vou devolver quatro vezes mais. Quantas oportunidades eu e você já não perdemos de glorificar a Deus. Agora eu falo para você que está aqui. Quantas oportunidades. E aí Jesus vai dizer. Hoje aconteceu a salvação para esta casa. Porque também este é um filho de Abraão. Como efeito, o filho do homem veio procurar e salvar o que está perdido. Dá um sorriso para quem está aí do seu lado. Diga. Hoje, o filho do homem veio procurar e salvar o que está perdido. Diga para quem está do outro lado. Hoje, o filho do homem veio para procurar e salvar aquele que estava perdido. Meu irmão, minha irmã. Se a nossa vida estiver focada em Deus com todo o nosso coração. Com toda a intensidade da nossa alma. Até os aspectos mais insignificantes. E corriqueiros da nossa vida vão servir para glorificar a Deus. Eu pergunto para você. Você tem glorificado a Deus no seu comer? Você tem glorificado a Deus no seu beber? Você tem glorificado a Deus no seu dormir bem? Porque a galera agora só... Você tem glorificado a Deus com o seu físico? Cuidando bem do seu físico? Exercitando? Fielmente? Para que seja para a glória de Deus? Chá de Bíblia? Vamos lá então de novo. Vou te mostrar, porque eu tenho que provar. O que eu estou falando. Primeiro Coríntios. Vai lá. Capítulo 10, versículo 31. Vai dizer Paulo. Em suma. Quer comais, quer bebais, quer façais, qualquer coisa. Fazei tudo para a glória de Deus. Eu pergunto. O seu comer está sendo para a glória de Deus? O seu beber está sendo para a glória de Deus? O seu dormir está sendo para a glória de Deus? O seu corpo está sendo para a glória de Deus? Quer bebais, quer comais, quer façais, qualquer coisa. Que tudo seja para a glória de Deus. Segura na mão de quem está aí do seu lado, balança a mão dessa bênção e fala. Ô bênção, será que você está entendendo que a sua vida é para a glória de Deus? Que tudo o que você fizer é para a glória de Deus? Você nasceu para a glória de Deus. Dá um sorriso para ele e diga. Meu amado, balança a mão dele. Você nasceu para a glória de Deus. Aplauda essa bênção aí, que nasceu para a glória de Deus. Aleluia. Veja. Se o seu corpo não é para a glória de Deus, você que acha que você é dono do seu corpo, você faz o que você quer. Cuidado, rapaz. Se você chegasse aqui no santuário e tivesse um monte de lixo aqui. O que você ia falar? Esse povo da Canção Nova é tudo porco. Não cuida da casa de Deus. Tem que ir para onde? Esse pessoal, cuidado. Olha o que Paulo vai dizer no capítulo 6, da primeira carta aos Coríntios, versículo 19. A casa ignorais que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que mora em vós e que recebestes de Deus, ignorais que não pertenceis a vós mesmos, de fato fostes comprado, e por preço muito alto. Então, glorificai a Deus com o vosso corpo. Então, rapazinho, cuidado aonde você coloca a mão no corpo da sua namorada, tá? Porque ele é templo do Espírito Santo. Você pode chegar aqui e abrir o sacrário, enfiar a mão e pegar a hóstia? Pode? Então, cuidado. Cuidado, mocinha, aonde você enfia a mão? Porque o corpo do seu namorado, dos rapazes, são templo do Espírito Santo. São para a glória de Deus, e não para você fazer aquilo que você acha que você quer. E aí, eu falo para todas as outras realidades. Eu estou baseando a pregação na palavra de Deus. Você está vendo isso? A humilhia. Dizendo que tudo é para a glória de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Por quê? Jesus vai dizer àqueles que são seus discípulos. Quando você der esmola, quando você orar, quando você jejuar, você não precisa chamar a atenção de ninguém. Você tem que fazer para a glória de Deus. Mas não é só o jejum, não é só a oração, não é só a esmola. Mas a nossa vida precisa ser para a glória de Deus. Eu estou pegando o gancho do evangelho e mostrando para você. Que você é um dom da glória de Deus. Amém? Aplauda mais uma vez aí. Esse dom que somos nós. O nosso comportamento precisa ser para a glória de Deus. Gente, eu fico impressionado. Eu fico imaginando quando Paulo, ali, naquele capítulo 7, dos Atos dos Apóstolos, ele vê Estevão ajoelhado, sendo apedrejado. E Estevão olha para o céu. E Estevão diz, Senhor, perdoa o pecado desses meus irmãos. Ontem eu fui ver o Padre Jonas, que ele chegou de Roma, estava lá pregando no Retiro Mundial dos Sacerdotes. E aí eu fui conversar um pouquinho com ele. Ele contou para mim que os sacerdotes fizeram... Cada continente fez uma pergunta para o Papa Francisco. Lá no encontro. E o pessoal do Oriente Médio fez uma pergunta para ele. O que o Papa pensava daquilo que o Estado Islâmico tem feito? E o Papa falou, é muito mal o que eles têm feito. Eles têm atacado os cristãos. E o Papa dizia assim, os governos precisam fazer alguma coisa. Porém, os governos precisam agir e trabalhar de uma maneira muito tranquila, sem querer feri-los, porque eles são nossos irmãos. Meu Deus. O testemunho do perdão. O testemunho da reconciliação. O testemunho, como o de Estevão, ali sendo apedrejado, e dizendo, Senhor, não os condenes por este pecado. O testemunho de Jesus, lá na cruz. Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. A nossa vida tem que ser para a glória de Deus. Deus diga bem forte comigo. A minha vida tem que ser para a glória de Deus. Eu preciso dizer, quem aqui é batizado? O Espírito Santo quer trabalhar na nossa vida, na minha vida, na sua vida, para que a nossa vida seja extraordinariamente diferente do mundo. Extraordinariamente diferente do mundo. O que é que em mim, como cristão, existe diferente do mundo para a glória de Deus? Que nós sejamos selados, como propriedade exclusiva de Deus. Que nós sejamos parecidos com Cristo. Que os frutos de Deus, no nosso caráter, possam acontecer para nos fazer mais parecidos com Cristo. Eu vou dizer para você, uma igreja cheia de pessoas semelhantes a Cristo, tem um impacto profundo no mundo. Mas uma igreja que não se parece com Cristo, que ela se parece mais com o mundo. Os cristãos, quando se parecem mais com o mundo, eles não conseguem impactar o mundo, eles não conseguem questionar o mundo. Porque tudo o que eles fazem, o que eles vivem, é igual ao que todo mundo vive. O Espírito Santo quer trabalhar em nós, para impactar o mundo, o nosso caráter, as nossas atitudes precisam ser santas, e precisam glorificar a Deus. Quando eu ajudo alguém, como Paulo está dizendo na primeira leitura, Paulo vai dizer, quem semeia pouco, também colherá pouco, mas quem semeia com largueza, colherá com muita largueza. Deus ama quem dá com alegria, vai dizer o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, aquilo que eu faço para os outros, como caridade, como abençoando a vida de alguém, tem que ser com largueza, mas tem que ser com esse desejo. Eu não faço para ser reconhecido, eu faço para que Deus seja glorificado. Por isso que Paulo vai dizer na carta aos Coríntios, no capítulo 13, ainda que eu fale a língua dos anjos e dos anjos, dos homens e dos anjos, se não tiver amor, de nada vale, mesmo que eu venda os meus bens, para dar para os pobres, se for para a minha glória, de nada vale, ainda que eu deixe que o meu corpo seja queimado, se não for por amor, se for para a minha glória, de nada vale. Tudo que nós fazemos, isso é maturidade cristã, tudo que nós fizermos, as nossas atitudes, precisam ser para a glória de Deus, a caridade, precisa ser para a glória de Deus. Precisa ser para glorificar a Deus. Olha o que o salmista vai dizer. Feliz o homem que respeita o Senhor, e que ama com carinho a sua lei. Sua descendência será forte sobre a terra, abençoada a geração dos homens retos. Haverá glória e riqueza. Só que a gente quando ouve essa palavra riqueza, já vem a teologia da prosperidade, desce cifrão nos nossos olhos. A gente só pensa em dinheiro. Sonha com dinheiro. Mas quando ele fala riqueza, eu conheço um monte de rico que não tem a riqueza da paz dentro da família deles. Quando Deus está falando de riqueza, ele está falando de riqueza espiritual. A material vem em último plano, porque ela pode te tirar de Deus. Mas ele está falando de riqueza de paz, riqueza de amor, riqueza de reconciliação, riqueza de sabedoria, riqueza de fidelidade. Ele vai dizer, haverá glória e riqueza em sua casa. E permanece para sempre o bem que fez. Ele é correto, generoso e compassivo. Como luz brilha nas trevas para os justos. Diga para quem está de seu lado, você precisa brilhar. nas trevas para os justos. Nesse mundo cheio de trevas, você precisa brilhar. Segura na mão desse irmão, balança a mão dele e diga, nesse mundo cheio de trevas, você precisa brilhar. Você precisa brilhar. Com a glória de Deus. Com a glória de Cristo. Semelhante a Cristo. na paciência. Na disposição de perdoar. De não dar respostas carnais. Balança a mão dele, você será um contraste marcante. Na vida das pessoas que estão longe de Deus. E você fará. Com paciência. Com disposição de perdoar. Não dando respostas carnais. Você vai ser um contraste marcante. Aos insultos. A hostilidade. As perseguições. Daqueles que se opõem a Cristo e a você. E as pessoas verão. Balança a mão desse irmão. As pessoas verão. A beleza. De Jesus. Em você. Balança a mão dele e diga, as pessoas verão. A glória de Jesus. A glória de Deus. Em você. Balança a mão dele e diga, você é uma bênção. Você é o reflexo. E precisa ser cada dia mais. O reflexo da glória de Deus. E no final de tudo. Você vai receber a recompensa. Do seu pai que está lá no céu. Balança a mão dele. Sabe qual é? A recompensa. A vida eterna. Aleluia. O céu. Glória a Deus. Essa é a recompensa. Para aqueles que tomarem a decisão. De glorificar a Deus com a sua vida. De ser para a glória de Deus. De viver para a glória de Deus. E não para a glória dos homens. Mas esse é o chamado que Deus faz a mim e a você por essa liturgia. Semear com largueza. Ajudar as pessoas. Amar as pessoas com largueza. Ajudar materialmente. Aí eu falo para os sócios da Canção Nova. Ajudar sem cobrar. Que às vezes as pessoas ajudam e falam assim. Eu sou sócio. Eu sou dono desse negócio. Então, padre Roger, você tem que fazer a minha vontade. Porque eu sou seu dono. Quando eu faço para a glória de Deus. Eu não espero nada. A não ser a glória de Deus. Quando eu dou para a glória de Deus. Eu não exijo nada. É claro. É minha obrigação te acolher. Te amar. Te tratar bem. Você se sentir bem aqui na Canção Nova. Você ver o resultado da sua oferta. Olha isso. O resultado da oferta é grande. Mas você tem que ter a consciência. Eu dei para a glória de Deus. Eu dei para que Deus seja glorificado. Deus é ou não é glorificado no santuário do Pai das misericórdias? Sim ou não? Então aplauda aquilo que é a glória de Deus pela nossa oferta generosa. Que eu não preciso gritar nos quatro cantos que eu fiz. Mas foi para a glória de Deus. Amém? Fica de pé um pouquinho para a gente rezar um instantezinho. Quero iluminar a nossa oração com o texto da carta aos Colossenses. Encerrando a minha homilha. Capítulo 3, versículo 12. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, vestivos com sentimentos de compaixão, com bondade, humildade, mansidão, paciência. Suportai-vos uns aos outros. E se um tiver motivo de queixa contra o outro, perdoai-vos mutuamente. Como o Senhor vos perdoou, fazei assim também vós. Sobretudo, revesti-vos do amor que une a todos na perfeição. Reinem em vossos corações a paz de Cristo, para a qual também foste chamada em um só corpo. E sede agradecidos. Glorifique a Deus. Sede agradecidos. Por serem deseleitos. Ergue bem alto os seus braços. Feche os seus olhos. Seu amor me conquistou. Numa cruz, Ele me amou. Ele me salvou. Hoje livre, eu sou. Agradeça a Deus aí, por essa palavra tão direta que o Senhor fala a nós nessa noite. Glorifica a Deus. Começa a glorificar a Deus pela sua voz, com as suas palavras, em primeiro lugar. Que não seja mais uma glorificação da boca para fora, mas de um coração desejoso de viver tudo isso, que Deus nos provocou nessa missa, nessa homilia. Vai dizendo para Ele, eu quero ser para a Tua glória. Eu quero ser o reflexo da Tua glória. Tudo que eu fizer seja para a Tua glória. A oração não precisa ser, Senhor, para que as pessoas vejam que eu sou um orante. Não, a esmola não precisa ser proclamada pelos quatro cantos para verem que eu sou uma pessoa boa. O jejum não precisa que eu fique com o rosto triste, abatido, para que as pessoas vejam e olhem. Nossa, Ele está jejuando. Ele é um homem penitente. Não, Senhor. Tudo que eu fizer daqui para frente seja para a Tua glória. Vai dizendo para Ele com a Sua voz, eu quero ouvir a Sua voz. Que seja para a Sua glória a minha vida. Que seja para a Sua glória a minha atitude de perdoar as pessoas. Que seja para a Sua glória o meu corpo. Que o meu corpo não seja mais para o pecado. Que o meu corpo não seja mais para a impureza. Que o meu corpo não seja mais para os vícios. Mas seja tudo para a Sua glória. Que as minhas palavras sejam para a Sua glória. Que as minhas atitudes sejam para a Sua glória. Que a minha vida seja marcada pela sua glória Que o mundo veja em mim a sua glória Eu quero ser extraordinariamente, Senhor Parecido contigo para impactar a sociedade que eu vivo Nessa sociedade muitas vezes tão pluralista Tão individualista Essa sociedade muitas vezes distante daquilo que o Senhor pregou e ensinou Essa sociedade que vive na indiferença Que vive a globalização da indiferença Essa sociedade, Senhor Deus, do relativismo Essa sociedade, Senhor Deus, que muitas vezes vive um laicismo Um distanciamento do Senhor que não aceita mais a Tua palavra Mas é feliz quem a Deus se confia É feliz quem a Deus obedece É feliz quem a Deus respeita E o meu respeito vai ser para a sua glória Para que a santidade da minha vida ilumine essa geração perdida Diga bem forte, o Seu amor já me conquistou O Seu amor já me conquistou A Sua cruz trouxe para mim salvação A Sua cruz trouxe para mim salvação A Sua cruz é a expressão, Jesus A Sua cruz é a expressão, Jesus Da glória do Pai Da glória do Pai E eu quero experimentar Que eu quero experimentar Pela salvação Pela Sua cruz Pela Sua cruz Ser para os outros Ser para os outros Para Ti Reflexo dessa glória Reflexo dessa glória Conquista-me mais uma vez, Senhor Conquista-me mais uma vez, Senhor Para que eu faça cada vez mais Para que eu faça cada vez mais A Tua vontade, Senhor A Tua vontade, Senhor Com os olhos fechados Com a mão no coração Canta essa canção Se o amor me alcançou Tua cruz me resgatou No Teu sangue me lavou Livre sou O perdido encontrou O perdido encontrou Tua graça me alcançou Tua graça me alcançou Meus pecados perdoou Meus pecados perdoou Livre sou Eu me rendo a Ti 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 Canta isso Eu me rendo a Ti Eu me rendo a Ti Salvador 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 Tua cruz me salvou Canta Salvador 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 Teu amor me resgatou Salvador Salvador Tua cruz me salvou Salvador Tua cruz me salvou Teu amor me resgatou Teu amor me resgatou Mais uma vez Salvador 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 Tua cruz me salvou Teu amor me resgatou Lá do início Seu amor me alcançou Seu amor me alcançou Tua cruz me resgatou O teu sangue O teu sangue me lavou Livre sou Livre sou O perdido encontrou O perdido encontrou Tua graça me alcançou Tua graça me alcançou Meus pecados perdoou Meus pecados perdoou Livre sou Livre sou Eu me rendo a Ti Eu me rendo a Ti Canta forte Eu me rendo a Ti Eu me rendo a Ti Mais uma vez Eu me rendo a Ti Eu me rendo a Ti Eu me rendo Eu me rendo a Ti Eu me rendo a Ti Salvador Salvador Tua cruz me salvou Tua cruz me salvou Salvador 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 Teu amor me resgatou Teu amor me resgatou Pra terminar, Salvador 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 Tua cruz me salvou Tua cruz me salvou Salvador Salvador Teu amor me resgatou Teu amor me resgatou E eu queria que você aplaudisse a glória de Deus Que a cruz trouxe pra toda a humanidade Pra cada um de nós Muito obrigado Senhor Seja louvado, bendito e exaltado Por esse amor que nos resgatou Por essa cruz que nos salvou Porque Tu és o Salvador Seja bendito, glorificado e exaltado Senhor Muito obrigado Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Canção novaplay.com Assine já